Você vai ouvir agora uma história de assombração que teria acontecido com um aluno da Universidade Católica de Pernambuco, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa nossa história de assombração, inclusive, teria acontecido com um aluno, mais precisamente, do curso de Direito da Universidade Católica de Pernambuco. Uma universidade muito conceituada, muito bem conceituada, uma universidade muito conhecida. E essa é a nossa história de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causas de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você quer saber quais são os lugares mais mal-assombrados de Pernambuco e, consequentemente, os lugares mais mal-assombrados de Recife, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E caso você se interesse por histórias de assombrações de outros lugares, de outras regiões, de outros países, inclusive, você também pode se inscrever no nosso canal paralelo, que é o Cine Terrologia Cultural. Vou deixar o link aqui abaixo, inclusive o link no primeiro comentário fixado. Você também pode se inscrever por lá e ter acesso a várias histórias de assombrações e lendas urbanas e rurais de outros lugares, tá? Então, como a gente falava, a gente vai te contar hoje uma história de assombração que teria acontecido com um rapaz chamado Jânio, que, na época, ele era estudante de Direito da Universidade Católica de Pernambuco. E deixa eu só abrir um parênteses aqui para poder falar para você a questão da fonte, né? De onde é que a gente tirou essa história. Essa história está sendo tirada justamente desse livro aqui, Histórias Medonhas do Recife Assombrado, A Organização do Roberto Beltrão, tá? A Organização do meu amigo Roberto Beltrão do Recife Assombrado. Histórias Medonhas do Recife Assombrado é um livro que ele é repleto, né, de relatos de pessoas que afirmam veementemente que tiveram experiências sobrenaturais. E aí o Roberto Beltrão acabou trazendo justamente nesse livro. Então, se você se interessa, por exemplo, pelas obras do Recife Assombrado, né, que tem vários livros e publicações com relatos, outras publicações em forma de quadrinho, outras publicações falando sobre lendas urbanas. Então, dá uma olhada. Eu também vou deixar o Instagram do pessoal do Recife Assombrado aqui abaixo, tá? Você pode dar uma olhada. Depois que terminar esse vídeo, você vai lá e você pode falar com a equipe do Recife Assombrado no inbox para perguntar quais são as publicações que estão disponíveis para que você possa adquirir e conhecer um pouco mais sobre as histórias das assombrações de Pernambuco, né? De Recife especificamente, porque a gente está falando aqui do Recife Assombrado. Ah, deixa eu só abrir um parênteses também para você que está vendo esse vídeo hoje, no dia 26 do 5, no dia 26 do 8, tá? 26 de agosto, para você que está vendo hoje, atenção, porque amanhã vai ter mais uma edição, mais uma apresentação do espetáculo Uma Noite nas Brenhas, né? Que Uma Noite nas Brenhas é um espetáculo teatral, né? Com dois atores. Eles vão te contar várias histórias de assombrações. Também é um projeto do Recife Assombrado e é inspirado num livro de contos do Roberto Beltrão, né? Que é Uma Noite nas Brenhas, é o nome da peça de teatro que vai ser apresentada amanhã na Fundação Gilberto Freire, às 16 horas e 30 minutos, 4 horas da tarde e 30 minutos. Então, Uma Noite nas Brenhas é a apresentação teatral e é inspirado num livro do Roberto Beltrão que é Na Escuridão das Brenhas, né? Então, o nome do livro é Na Escuridão das Brenhas, inclusive lá no Instagram do Recife Assombrado, Eu acho que tem até essa publicação disponível caso você queira adquirir pra conhecer outras histórias do interior de Pernambuco, tá? Então, vamos contar a nossa história de assombração de hoje que se passou na década de 1970 na Universidade Católica de Pernambuco, como a gente já falou, né? No curso de Direito da Universidade Católica. Então, na década de 1970, a Sibeli entrou no curso de Direito na Universidade Católica, né? Ela se identifica como Sibeli G. A gente não sabe exatamente qual é o sobrenome dela. Mas, então, a gente vai chamá-la de Sibeli, né? E logo no início, assim que ela entrou no curso, ela conheceu um amigo chamado Jânio. E esse Jânio, eles se deram muito bem e tal, e desenvolveram ali uma bela amizade, mas no decorrer do curso, né? Uma coisa que acontece com muita frequência é que você começa, por exemplo, estudando com uma determinada turma e depois você finaliza com outra, né? Porque algumas pessoas pagam algumas cadeiras diferentes e aí você tem que se deslocar de sala. Esse é um movimento muito natural, assim, de universidade, de faculdades. Então, você vai pagar, por exemplo, umas cadeiras com umas pessoas e outras cadeiras com outras pessoas, né? E às vezes você desenvolve uma amizade com a pessoa logo no início e no decorrer do curso, você acaba passando um semestre ali ou algum ano, por exemplo, pagando apenas uma cadeira, né? Com esta pessoa que você gosta muito e tal e que desenvolveu uma bela amizade com você. Isso aconteceu entre a Sibeli e o Jânio. Em determinado momento do curso, eles se separaram, né? E pagavam apenas uma cadeira juntos, né? E chega a semana de prova e nesta semana de prova o Jânio já tinha falado que tinha conhecido uma menina chamada Cristiane e que essa menina era muito sozinha, era muito calada, muito silenciosa e essa menina muito afastada acabou fazendo uma amizade interessante, assim, com o Jânio e tal. Apesar de ser uma amizade superficial, né? Aquela coisa que você só encontra a pessoa pouco tempo ali durante a aula, não dá pra ficar conversando durante a aula e tal. Então, eles não conversavam muito, mas eles desenvolveram uma amizade e tal que quando chegou a semana de prova, a Cristiane pediu um livro emprestado, essa Cristiane pediu um livro emprestado para o Jânio e ele forneceu o livro pra ela pra que ela pudesse estudar para as provas. Mas ela não apareceu na semana de prova. Ela não apareceu. Neste tempo também, o que aconteceu é que a Sibeli ela pediu esse mesmo livro emprestado para Jânio pra que ela pudesse estudar para a sua prova. E ele falou, olha, infelizmente eu acabei, ele falou pra Sibeli, né, infelizmente eu acabei emprestando isso para a Cristiane. Aí ela falou, mas quem é a Cristiane? Eu não conheço, né? E ele falou, ah, é realmente, vocês não se conhecem, que eu pago uma outra cadeira com ela e tal, mas acabei emprestando esse livro pra ela e realmente eu vou te apresentar, né? Eu vou te apresentar essa Cristiane, você não conhece, mas eu emprestei o livro pra ela. Eu não vou poder te emprestar o livro. Ela falou, não, tudo bem, tá, tranquilo, vou ver se tem na biblioteca, e aí, tudo bem. Passou a semana de prova, uma coisa interessante é que essa Cristiane não apareceu na semana de prova. E depois da semana de prova, né, a Sibeli pediu o livro emprestado de novo pra o Jairo, né? Ó, passou a semana de prova, mas eu preciso, eu sinto que não fiz uma boa prova, preciso estudar o material, alto, não tem como me fornecer aquele livro. Aí ele falou, ó, a Cristiane, né, que você não conhece, ela ainda não me devolveu o livro. E aí a gente tem dois problemas, né? O primeiro é que ela não devolveu o livro, e o segundo é que ela não apareceu mais nas aulas. Então eu não sei o que foi que aconteceu, né? E, consequentemente, se ela não apareceu nas aulas, ela não me devolveu o livro. Inclusive, ela não apareceu nem pra fazer as provas e tal, alguma coisa muito estranha, deve ter acontecido algum acidente, eu não sei. Tô um pouco preocupado com ela, mas, enfim, eu tô esperando ela aparecer pra pedir o livro de volta. Lembremos aqui que nós estamos falando de uma história da década de 1970, né? Então, não existia internet, não existia celular, consequentemente, não existia WhatsApp, né? Então não tinha outra forma de se comunicar com ela. Diga-se de passagem, o Jânio não sabia o endereço dessa Cristiane. Os tempos foram se passando e ela realmente desapareceu da faculdade, não voltou mais pra aula, né? E o Jânio, conversando então com essa Sibeli, que tinha iniciado o curso com ele, falou, cara, tô achando uma coisa muito estranha aqui, porque eu emprestei meu livro, né, pra Cristiane, mas ela não apareceu. E aí eles ficaram com uma pulga atrás da orelha e falaram assim, será que aconteceu alguma coisa com ela, né? Apesar da Sibeli não conhecê-la, mas ela também ficou movida por esse mistério, né? Que coisa estranha, ela perde o livro, desaparece assim do nada, nem tem que fazer prova, deveria pelo menos ter devolvido o livro. Aí eles tiveram a ideia de falar com alguns funcionários da Universidade Católica, pra ver se tinha nos arquivos lá alguma aluna, né, com o nome de Cristiane, que fazia direito na Universidade Católica, e pra ver se eles conseguiam o endereço dela. Eles conseguiram realmente o endereço dela, né, existia esse arquivo, e o endereço dela constava que ela morava em Santo Amaro, numa casa em Santo Amaro. Então, eles conseguiram pegar esse endereço e foram até esta casa. e quando chegaram lá, quem atendeu foi uma senhora, né, idosa, e ela achou até estranho, né, dois jovens ali e tal, posso ajudar, meus filhos? E aí eles disseram, não, desculpa incomodar, a gente não quis incomodar a senhora, porque a gente pegou o endereço daqui, né, porque a gente queria falar com a Cristiane, então a gente pegou esse endereço lá, na Universidade Católica, e a Cristiane pegou um livro meu emprestado, né, e aí a senhora falou o seguinte, mas por que vocês não vieram antes? Por que vocês estão vindo agora, né? Eles falam assim, não, mas por que a gente não veio antes? Porque a gente achou que ela fosse voltar pra faculdade, né? Então faz um mês que eu entreguei esse livro pra ela, que eu emprestei, e ela até agora não voltou. Aí a senhora ficou um pouco espantada, e falou assim, um mês? Mas isso não é possível, né, porque a única Cristiane que morava aqui era uma Cristiane, que era minha neta, e que ela faleceu num acidente de automóvel, e ela perdeu a vida junto com meu filho, inclusive, então eu perdi meu filho e minha neta. Ela se chamava Cristiane, e ela estudava direito na Católica, né, na Universidade Católica. E aí eles começaram a ficar intrigados com aquela história, e falaram, não, mas não é possível, né, é muita coincidência que tem uma Cristiane, outra Cristiane com esse mesmo endereço, né, na Católica, como é que pode isso e tal? Será que o cara me forneceu o endereço errado? Será que ele confundiu os arquivos e tal? Aí a senhora até falou o seguinte, olha, eu vou pedir pra vocês entrarem, né, e eu vou abrir um álbum de fotos, e vocês vão ver as fotos que a gente tem aqui, e você vê se é ela mesmo, porque eu tenho uma foto da Cristiane aqui. Ela abriu o álbum, e quando ela abriu, na primeira foto que apareceu, o Jânio já reconheceu. Lembre-se que a Sibeli não tinha visto ela ainda. O Jânio reconheceu e falou, é exatamente ela, mas não é possível, né, porque eu tava estudando com ela um mês atrás, e a senhora falou, olha, não é possível que você estivesse estudando com ela um mês atrás, eu vou fazer o seguinte com você, já que vocês não querem acreditar em mim, vocês vão no cemitério de Santo Amaro, e ela deu exatamente a localização aproximada de onde é que estaria, né, o túmulo lá da Cristiane, e ela disse, vocês podem ir lá, e lá tem a foto dela, e vocês vão encontrar o túmulo facilmente, né, porque se vocês conseguirem reconhecer a foto, tá mais ou menos aqui e tal, então ela deu as coordenadas assim, né, eles ficaram tão intrigados com aquilo, né, tanto a Sibeli quanto o Jânio, que eles decidiram ir ao cemitério de Santo Amaro. E quando eles chegaram lá, pouco tempo, né, seguindo as coordenadas da senhora, eles acabaram encontrando o túmulo da Cristiane. E aí é que vem uma coisa extremamente bizarra, aí é que vem algo completamente intrigante, inexplicável, sobrenatural, porque eles reconheceram na foto, né, na lápide, a foto da Cristiane, tiveram a convicção de que era ela, pelo menos o Jânio, porque tinha visto, tinha estudado com ela, tinha falado com ela, e em cima do túmulo estava justamente o livro que ele havia emprestado para a Cristiane. Então, essa foi a história que a Sibeli falou, e aí eu queria te perguntar se você acredita nessa história de assombração, ou se você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta. Eu gostaria de interagir com tua opinião aqui abaixo, e aproveito, inclusive, para desejar que uma assombração apareça no seu quarto hoje à noite, caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem tenha ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. Bons paisadelos para você também.